Oi gente tudo bem você meu 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 nome aqui é o Livio Neto e hoje vai ter a nova versão de Discovery Kids Gente vai ter a nova versão de Discovery Kids que eu vi o vídeo que é de Discovery Plus deixa eu achar aqui Aqui ó chegou o Discovery Plus no Brasil Esse stream é pra você que mais te assiste vive Chegou o Discovery Plus galera Essa é a nova versão de Discovery Kids Mando do céu Gente o que precisa a gente disso? Será, 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 será que eles morreram? Ou, ou, ou se pegar o Coronavídeos? Ou, ou, ou vai ter Discovery Kids Brasil 2? Ou vai ter Discovery Kids que eles morreram? Ano que vem vai ter o Discovery Ou vai ter o Discovery Plus 2? Gente O que, o que você não se lembra? O que, o que, o que, porque tem a nova versão de Discovery Kids Deixa o like E aí